Ai, hoje o dia tá tão chato, tá tudo cinto lá fora e tá tão frio, não tem nada pra fazer aqui dentro de casa, eu estou entediada Ah, você está com soninho, bebê? Eu vou colocar você pra dormir, dorme, dorme, seu soninho da tarde A mamãe vai estar aqui cuidando de você E vocês, meus pequeninhos, também estão cansando? Não me olhe assim, é muito importante tirar um cochilinho à tarde Sim, é gostoso dormir, você acorda descansado, é muito bom Os meus irmãos também dormem bastante à tarde, a Tereza e o Tim É, eles estão bem pequenininhos Agora, a minha bonequinha está dormindo e os meus ursinhos de pelúcia também, mas eles estão bem guardadinhos Agora, não sei mais o que fazer nessa quarta-feira cinzenta Hum, eu acho que eu vou escrever um pouquinho, vou escrever um cartão pra mamãe É, eu aprendi na escola M-A M-A M-A, mamãe Sim, eu acho que ela vai gostar, é um cartãozinho bem bonito Ah, opa, alguém vem aí, deixa eu esconder Filha, tudo bem? O que você está fazendo? Ah, mamãe, eu tenho um presente pra você Eu que fiz, deixa eu ver Ai, que lindo, mamãe Que lindo, filha, eu adorei, você já é uma mocinha grande, hein? Já sabe escrever Eu posso ir pra escola, já que eu já sei escrever? Por favor Eu quero ir pra escola Filha, você ainda é pequena pra ir pra escola Mas já que você é bem grandinha E eu vi que você cuidou muito bem dos seus ursinhos Você poderia olhar os seus irmãos pra mim um pouquinho, o que acha? Sim, eu cuidei muito bem dos meus pequenos mesmo Olha, eles estão tão bonitinhos, dormindo tão confortáveis Aqui está a sua irmã Tereza E eu vou trazer o Tim Ah, Tereza, você é tão fofinha Vamos ficar juntinhas Olha, seu irmão tá dormindo Assim que ele acordar, deixa o peito, tá bom? A mamãe vai ali e já volta Ah, acorda, Tim Você tá dormindo tanto Que preguiçoso, dorme tanto Ah, e agora a Tereza também fechou os olhos e está dormindo Ah, isso é muito chato Eu queria alguém pra brincar Os meus irmãos estão dormindo Os meus ursinhos também estão dormindo Ah, eu preciso criar alguma coisa de legal pra fazer Hum, já sei Eu tenho uma luz de festa aqui Eu vou acender a minha luz de festa Vou colocar umas roupas bem legais De fantasia E vou animar Eu vou pegar lá Nossa, eu tenho tanta roupa de festa Que eu nem sei colocar Qual eu ponho Tenho a de princesa Olha, essa é muito linda De fada E essa de princesa Com certeza eu vou querer colocar E eu vou pegar uma bem bonita Pra Tereza Que é essa aqui Vermelhinha E agora eu preciso ver uma pro meu irmão Ah, eu acho que esse aqui vai ficar bonito nele Olha Tem verde, né? Olha só o que eu trouxe pra vocês experimentarem Ah, você já está acordando Tereza Olha que lindo E esse é pra você Ah, não Onde que será que está a chupeta dele? Eu preciso achar Ah, que linda Ficou linda Eu que tive que trocar a roupa dela Porque ela não sabe ainda Nossa, eu preciso colocar um enfeite no seu cabelo Porque você não tem cabelo Ah, ficou linda de fada, não é? Você é uma princesinha fada E você, Tim Eu vou colocar esse vestido lindo O que? Você não gostou do vestido? Ah, verdade É de menina, né? Eu vou pegar outra coisa então Pronto Agora você é um médico Sim O Tim é um médico E a Tereza é uma fada Agora a minha roupa Quase ia me esquecendo Deixa eu me trocar Pera aí Olha só Eu sou uma princesa Vocês gostaram? Deixa eu subir aí de novo agora Pra gente curtir a festa E que tal Eu de princesa A Tereza de fada E o Tim de médico Uhul Isso é muito legal E vocês? Gostaram da roupinha que eu fiz Pros meus irmãos? Ficaram muito bonitinhos Não é? Ah, e os meus bonecos Até acordaram pra brincar Oi, filha Que legal Que isso que você fez? Ah, você tá tão linda Lily Os seus irmãos também Você tá fazendo uma festa Haha Que bonitinhos E os seus bichinhos Também tão brincando Sim mãe É bem legal E você pessoal O que vocês fazem Pra espantar o Ted Quando o dia tá chato? Tchau